Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa diretora e vamos saber de tudo e mais um pouco. Ela não pode esconder nada da gente, né? Porque assim, eu ficarei bem informada e vocês de casa também, principalmente vocês pais que têm os filhos, né? Lá na PAI. Boa noite. Boa noite. Bom rever. Bom mesmo, faz tempo, né? Faz tempo. Faz um bocado de tempo. E daí, estamos comemorando já o Jubileu de Ouro da PAI de Morama? Sim, sim, Tamires. Assim, a gente fica muito feliz de completar 50 anos de fundação. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Porque o ano passado eu já tinha imaginado um outro cenário, né? Pra esse ano do Jubileu. Então você faz mil e um projetos pra fazer e tal. Mas, infelizmente, a pandemia não deixou, né? A pandemia mudou tudo pra vocês na PAI? Sim, sim. Muito, 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 muito. Principalmente a não presença dos alunos. É muito triste quando você chega na escola e é um silêncio. Você só tem funcionários. Eu falo que às vezes até a briga entre eles tá fazendo falta na escola. É um chora, outro grita, outro briga, outro empurra. Então isso faz falta pra nós, sabe? E como é um lugar grande, né? Então eles já descem do ônibus com toda alegria. Então faz tempo que isso não acontece, né? Já desce do ônibus com toda energia. Sim, sim. Eles adoram ir pra PAI, né? Amam, amam. Daí eu fico pensando, né? Todo esse tempo de pandemia, como que eles ficaram em casa todo esse tempo? Estão ainda, né? Estão. Todo o trabalho tá sendo realizado online. Isso que eu ia te perguntar. Eles também? Também. Tiveram, então, todas as atividades? Todas as atividades online e impressas. Porque nós somos uma escola, né? Uma escola de educação especial. Então, nós não fugimos das normas, né? Você tem que seguir a norma. Você tem que seguir um calendário. Você tem que seguir a LDB. Então, eles... Não é diferente das escolas comuns. Né? Então, eles estão tendo online. Mas, não é igual ao presencial, né? Eles sentem muita falta. No começo, assim, tinha muita dificuldade. Às vezes, a mãe falava assim, olha, eu não sei o que eu faço. Porque ele fala assim, não, quando eu voltar na escola, a minha professora me ajuda e me ensina. Sabe? O não aceitar que a família... Sim, sim. Ajudasse na tarefa, né? Mas, fazer o que, né? Agora, quando eles estão na frente do computador ou na frente de um celular, no caso, eles são bem obedientes ou não? São, são. Eles querem contar as coisas, né? Ah, tem muitas novidades. Nossa, inúmeras. Então, falam bastante, mandam muita foto pra professora. Que lindo. Aí, reclama que é muita atividade. Então, mas a gente tem que ser, né? É a forma com que a lei nos obrigou a fazer. E eu acho que é a forma que tinha naquele momento. Sim, sim. E neste momento, né? Mas, a gente vai iniciar um retorno meio escalonado a partir de segunda-feira que vem, no dia 23, né? Pra que a gente possa fazer um retorno gradual. Nós vamos iniciar até com os maiores que já tomaram, assim, até a segunda dose da vacina, né? Porque tem uns que já tem mais idades também, né? Tem que ter uma compreensão melhor, que vai utilizar uma máscara, assim, entendeu? Vai conseguir fazer um certo distanciamento, né? E os outros vão permanecer com as aulas online. Quantos alunos tem a PAI hoje? A nossa. 308. 300 e? 8. De que idade até que idade? De 0 a 64 anos. Agora, de 0, no caso? Vocês têm bastante... Não, sempre teve. É? Vocês têm os bebês? Temos. Os bebês acontecem, geralmente, quando a família já sabe. Então, o próprio pediatra, no nascimento, se há alguma síndrome, alguma deficiência física neuromotora, ele já encaminha pra PAI. Então, ele já vai, logo após o nascimento, 20 dias, um mês, pra iniciar com os atendimentos de fisio e fono. Sim, sim. Aí, ele só vai pra sala, estimulação essencial, aos seis meses. Sim. Aos seis meses de idade. Agora, tem a deficiência intelectual leve, também tem a mais elevada, não? Tem. Tem, sim. A mais grave? Geralmente, geralmente, o nosso público-alvo é a deficiência intelectual moderada e a severa. A leve. A leve, você consegue que ela seja incluída no ensino regular. Ah, sim. Sim, pode participar do colégio normal. É o atraso mínimo, né? Então, tem um pequeno atraso. Mas, o nosso público-alvo é a deficiência intelectual moderada e a severa. Todo deficiente que tem essa deficiência intelectual, todos eles têm problema de visão ou não? Não. Não? Não necessariamente. Tá? Por exemplo, a síndrome de Dow é uma síndrome que ela tem alguma porcentagem. Vamos supor, a criança com síndrome de Dow, na parte de cardiopatia, então, geralmente, 50% do síndrome de Dow nasce com cardiopatia, tá? E tem uma porcentagem que eu não vou afirmar, mas que vem com a deficiência visual, né? E tem as outras deficiências múltiplas, né? Que nada mais é do que duas deficiências ou mais na mesma criança. A intelectual e a visual junto. Ou a intelectual e a física. Ou as três na mesma criança, né? Que a gente chama de deficiência múltipla. Que é mais de uma. Sim. A instituição, ela sobrevive de que forma? Todas as APAIS, ela tem uma parceria. Que hoje a gente faz um termo de colaboração, não é nem mais convênio. É um termo de colaboração com o Estado, com o município, né? E tem recursos próprios que a entidade busca através de promoção, né? Vocês fazem bastante. É, a gente faz. Temos a central de doações hoje. Hoje não fazemos tanto quanto já fizemos há uns anos atrás. Porque hoje você se esbarra muito na parte trabalhista, né? Porque antes, eu até me recordo, quando eu entrei na PAI, a gente passava quatro dias trabalhando na noite, né? Nas festas das nações, que a gente fazia na praça. Não lembro se você era daqui na época. Então, a gente fazia na Avenida Maringá ali. A gente montava. Nossa barraca era italiana. A gente montava. Era montado o forno, a lenha ali na rua. Era tudo. Olha só, gente. Então, não tinha esse problema trabalhista. Hoje não. Se você coloca um funcionário pra trabalhar num evento, vamos supor, você tem que pagar hora extra. E é verdade. Não é? Então, muita coisa mudou, né? Então, hoje a gente tem a nossa central de doações, né? Que liga, assim... E a gente tem muitos parceiros dentro de Moarama. Eles continuam, então, com as doações. Continuam. Continuam. Que bênção. Nossa, é muito. Moarama é uma cidade, assim, de pessoas muito solidárias. E a parte de artesanato que eu amo? Eu adoro artesanato. O tear. Até ela estava lembrando, né? De uma vez que eu entrevistei ela. Você estava com um ponche ou um chale? Um ponche. Um ponche de tear. E eu fiz uma matéria... Uma matéria boa, uma matéria grande lá na Pai, uma vez, que não foi contigo, né? Foi com a Sueli. E eu entrei na parte do tear. Depois visitamos também a parte da marcenaria, que eu amo fazer decopagem. Eu gosto muito. Eu gosto artesanato. E daí? Isso aí também... A estopinha vocês fazem também? Fazemos. Essa parte de artesanato, tudo em função da aprendizagem, né? Sim. Então, a gente utiliza essa parte de artesanato para trabalhar uma preparação para o trabalho. Porque se você pega uma encomenda de um tapete, uma encomenda de uma caixinha, automaticamente você vai estar ensinando eles, tá? a contar, né? A medir, a separar por cores... Sim, porque é tudo contadinho, os pontos de um tapete, seja o que for. A habilidade manual, a disciplina de não faltar, porque tem aquela encomenda para fazer. Então, eles são muito disciplinados, assíduos, né? Então, isso tudo a gente já trabalha para uma preparação para o trabalho. Porque quando ele vai para a empresa, ele já tem essa... todos esses requisitos trabalhados. Então, a gente utiliza isso, né? E eles amam fazer aquilo que eles gostam, vendem e até o recurso que eles vendem, volta para a sala deles mesmo, para eles irem em lanchonete, né? Fazer... A noite da pizza, a tarde da pizza. Isso! Eles amam, sabe? Então... Já faz bastante ano que a gente tem todas essas salas, né? E a cada ano vai melhorando muito mais, né? Porque as flores, nós estamos com dois viveiros, né? Lá dentro. Lindíssima! E os tapetes de tear também, sempre aumentando mais. A estopa, que não vence, né? Porque às vezes são muitas oficinas que pedem para a gente. Tem o amarradinho também, que eles fazem. Amarradinho? Os tapetinhos amarradinhos? Isso! Os tapetinhos amarradinhos. Nossa, isso é... Pintura em guardanapo, né? Tem a... E o artefato de madeira, que você conhece. É verdade. E o gostoso em tudo isso, que é tudo feito pelos alunos. Tudo, olha. Eu sinto, assim, o maior orgulho. Não, e eles têm um capricho naquilo que faz. Eu lembro do tear. Era um tapete vermelho, se não me engano. E o carinho e o capricho daquele aluno. E ele explicando, né? Porque nós queríamos conversar com alguém a respeito do trabalho. Sim. Olha, gente. É inesquecível. E eu acho assim, a pessoa tem que comprar porque o produto é bom. E bem feito. Sabe, eu não gosto assim. Eu sou meio crítica em relação ao trabalho com a área da deficiência. E acho que tem que ser assim. Porque eu acho assim, você não vai comprar essa almofada porque foi um deficiente que fez. Entendi. Tá? Você vai comprar porque ele é um produto bom. Um produto bom e você está precisando em casa. Exatamente. Não é caridade. É valorizar o trabalho, né? E você também estimular que ele tem que fazer sempre bem feito. Bem feito. Porque quando ele tiver um trabalho, como nós conhecemos que tem mercado que tem, né? Sim. Que isso foi uma luta sua. Ih, nossa, um sonho. Ela já vai falar então sobre isso. Ele vai já, vamos falar que seja um mercado, né? Ele vai chegar naquele mercado, ele vai trabalhar com responsabilidade, esmero e qualidade. Porque assim ele prendeu dentro da PAI. E ele vai levar todo o conhecimento dele para o trabalho. Sim. É. E até eu já fui lá no TEAR, né? Um dia. Porque eu fiz o curso. Tanto é que fui eu que trouxe esse TEAR para a PAI. Foi um projeto que eu fiz. Que eu fiz e daí trouxe a pessoa de fora. Para poder dar o curso. Uma semana de curso, né? Mas depois passei anos sem pôr a mão no TEAR. E um dia, menina, eu falei, eu vou lá fazer. Resolveu. É, resolvi. Aí comecei a fazer. E acho que por eu ser diretora, eles só olhavam, sabe? Eu falei, não, alguma coisa está errada, né? Porque eles estão olhando demais para o meu trabalho. Aí, só sei que um chegou para mim e falou assim, ô diretora. Está errado. Você não colocou a ordidura certa no TEAR. Vai ficar tudo torto. Falei, então você põe para mim. Sabe? Então, eles corrigem a gente. Por quê? Porque a gente exige que seja bem feito. Sim. Né? Então, se exige de mim bem feito, também vou exigir de você, né? Foi o que fizeram. Que lindo isso, né? Agora, muitas empresas não gostam de pegar pessoas assim, né? Com a deficiência intelectual. Como que você fez todo esse trabalho? O que que você fez para que isso acontecesse? Olha, eu, como eu já te falei, que eu fiz a pós-graduação e a minha tese foi em cima da pessoa com deficiência intelectual no trabalho. Porque todas as mesas redondas que eu participava, tudo, ou era o surdo que arrumava emprego, né? O cego também, com uma certa dificuldade, hoje, mas antes era um pouquinho mais fácil com deficiência intelectual. E o físico, então, nem se fala, né? Porque ele arrumava com mais facilidade. E eu fiz o meu trabalho em cima da deficiência intelectual. E, graças a Deus, assim, no ano que eu terminei a minha tese, nós colocamos quatro logo de cara, sabe? Nossa, que bom. Vitória, hein? Muito, muito, muito. Então, pra mim, assim, ó, é uma... Bom, eu fiz de tudo, pra você ter uma ideia. Hoje, os nossos alunos nem passam pela agência do trabalhador. Porque o empresário, é... Porque a gente já tem uma equipe, sabe? Então, ela prepara, ela vai na empresa, olha o local, se é insalubro ou não, você entendeu? O que que precisa, se precisa de alguma adaptação ou não. Porque os nossos alunos, eles têm muita dificuldade com a leitura e com a escrita. Então, as leituras deles, é tudo funcional. Vai pro mercado, tem que arrumar o pacote de arroz. Eles não sabem se é qual marca ou não. Eles vão pelo visual do pacote. E faz tudo certinho. Que lindo. E essa é uma... O importante é que está bem organizado. Exatamente. Então, a função pra eles, era muito difícil, né? As pessoas gostam hoje que saiba mexer no computador. Então, isso requer... Ter uma leitura, uma escrita melhor. E eles têm muito pouco na parte de leitura e escrita. Mas sempre tem algum que... Ou se tem. Ou já cheguei em empresa que a pessoa, de empresários assim, que fala pra mim assim... Tá prestes a levar uma multa, você entendeu? Aí te chama lá, começa a me mostrar pelos lugares mais perigosos. Passei uma manhã inteira numa fábrica. Chegou... Quando foi no final, a psicóloga olhou pra mim e falou assim... Você viu que não tem nenhum lugar aqui pra ele trabalhar? Eu falei... Vi cinco lugares pra ele trabalhar aqui. Você sempre brigou por isso. Muito. Brigo sempre. E hoje nós estamos, claro, falando sobre o jubileu de ouro da nossa pai de Moarama. Nós estamos falando, então, dos deficientes intelectuais que vão para empresas trabalhar. Eu, há muitos anos atrás, o meu estúdio ficava perto do Musamar e eu já conheci um, né? Que é o fã do programa da Tameres. Sempre assiste. E agora eu te pergunto, por ser pessoa, uma pessoa especial, vamos falar assim, a empresa às vezes não abusa desse novo contratado? Não aconteceu isso ainda. Tomara Deus que isso nunca aconteça, né? Sabe por que que não? Porque o primeiro impacto do empresário, é aquilo que eu falei pra você, é de confundir muito a deficiência com a doença. Ah, e não vai quebrar as coisas. Não, que não é Santa Cruz, né? Não é hospital psiquiátrico. Eles são deficientes. Tem um atraso no desenvolvimento, né? Então, aí a princípio, por isso que eu levo a equipe, que é psicóloga, assistente social, ela vai pelo menos uma semana, 15 dias na empresa junto, até como referência para o empresário e como para o nosso aluno. Que dá uma segurança para o empresário, no caso. É, para os dois, né? E para o nosso aluno que não conhece, chega lá. Para ele se sentir bem em um novo ambiente. Isso. Então, a gente está sempre em contato com o empresário. E ele acaba... Os nossos alunos são muito cativantes, carismáticos. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado para a empresa também não super proteger. Ah, entendi. Você entendeu? Está o mais normal possível. Exatamente. Está normal. Para ele não se sentir... É. Claro, porque... Está normal. Porque geralmente o empresário fica com dor. Ah, sabe? Tenta poupar em algumas coisas. Isso não é bom. Né? Eles se sentem mal. Sim. Então, aí mais a gente conversa e vai. Então, a gente tem uma parceria grande. Então, isso não acontece, não. Nossa, que bom. Quantos que estão no mercado de trabalho hoje? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Olha. Bom, hein? É. Teve um que começou esse mês já no shopping novo, já. Lá no Riachuelo. Sério? Olha só que graça. Tem mais em mercado, supermercado ou em lojas? Em supermercado. Em supermercado. Por motivo de pacotes. Embalagem ou não? Pacote, hortifruti, né? Arrumar as frutas, reposição de mantimentos, né? Nas prateleiras. Sim, sim, sim. Aham. Eles são muito amáveis, né? Muito. Eles são carinhosos. Muito. Eu acho, são as pessoas, eu falo assim que são as pessoas mais francas. Que pode... Não tem malícia, tá? São sinceras contigo. É, são sinceras. Muito sinceras. E assim, eu costumo falar que quando uma pessoa com deficiência, ele fica, você mente, digamos assim, e você, ele percebe que se ele fica nervoso, a pessoa, todo mundo fala ah, ele surtou. Não é assim que acontece? É verdade. Agora, quando é nós que aumenta a voz ou dá uma crise de choro, é porque a gente tá estressada. Estressada. Agora, eles surtam. Eles não, eles é surto, né? Então, eu não gosto, sabe? Nossa, gente, que diferença tem. Eu acho assim que... Eu acho assim... E às vezes o impacto da reação do normal é muito mais do que uma reação deles, né? Então, esse... Eu falo, o preconceito ainda tá muito enraizado. Infelizmente, é. Né? Tem muito ainda. Tem muito. Nós estamos engatinhando ainda nessa questão de preconceito. Mas eu, assim, eu... Faz 31 anos que eu tô lá, já passei por todos. Já passei por professora, já passei por coordenadora, vice-diretora. Você conhece todas as áreas. Conheço todos, todas as áreas. E, então, eu tinha muita... Muita... A gente conversava muito com os alunos. Eles tinham uma liberdade, como tem até hoje, né? Então, eles sobem na minha sala, porque às vezes eu não... Não dá tempo, porque você fica mais com a parte de gestão. Então, não dá tempo, sabe? E quando eu desço, até eu chegar no meu carro, minha filha, é muito abraço. É contar as coisas. Sabe, então... Saudade de você, porque você fez parte em todas as situações. Sim, em todas. Você conviveu todas as situações com eles, né? Sim. Lá vocês têm bastante meninos, meninas, né? As moças e rapazes. Já saiu algum casamento lá? Sim. Sério? Sim, sim. Ó, nós temos o primeiro casamento que houve... Aquele casamento que saiu na revista? Aquele... É, o Alonso e a Jéssica, né? Que foram o síndrome de Down. Nossa, verdade. Mas antes deles, o primeiro foi a Elisângela, que trabalha no Semil. E o Fabrício, que trabalha no Musamar. Ah, que lindo. Foi o primeiro casamento. E agora nós temos outro que casou o ano passado. Mais um casalzinho. E como é que é o namoro deles? Lá dentro no colégio? Não, lá não tem. Na ANAPAI. Lá não tem. Não? Não. Eles respeitam. Sim. E isso é o que vocês passam pra eles. Pra eles. Aqui é pra estudar, aqui é as atividades. Nada de namoro, nada de abraço. É, e a família tem que saber. Sempre. Entendeu? Então, assim, isso a gente trabalha muito com eles. O primeiro que casou, que foi a do Semil e do Musamar, pra nós foi uma novidade, né? E ela, olha, ela é uma pessoa assim, ele era mais calmo, mais quieto, mas ela era uma pessoa muito determinada e muito perfeccionista. Então, ela falava assim pra mim, assim, porque a gente falava assim, olha, não, você não pode casar, porque, ó, casamento tem conta, tem luz, tem água, tem mercado. Tem os boletos. Não, você vai falando, né? Tem as coisas pra pagar e tal. Ai, Eliane, mas ela, e ela pinta tela, então, ela fala assim, não, eu pinto tela. Eu falei, ah, mas tela, ó, porque os pais não queriam, né? Tela, não é todo mês que você vende. Exatamente. E conta, tem todo mês. Olha. Aí surgiu esse, uma vaga no Semil. Jamais imaginaria que ela entraria, tá? Aí eu tinha conversado com o pessoal do Semil, que eu levaria oito alunos pra eles conversarem e escolherem. Entrevista. É. E andamos, eles andaram com eles, tudo. E ela, eu jamais, porque é o seguinte, cada vez de vacinar, que as vacinas de gripe, essas coisas, era tudo na escola. Ela desmaiava, porque ela detesta agulha, ela detestava coisas, sangue, essas coisas, entendeu? Eu sou uma. Pois a vontade dela, e ela foi escolhida. E a vontade de casar era muito maior do que o medo. Então, se eu disse pra ela que tem conta pra pagar, então ela tinha que arranjar emprego. E ela arrumou. Depois que arrumou, e ele já tinha entrado no Muzamar, que ele foi o primeiro, ela entrou um ano depois. Ela falou assim, então, e agora? Já tem um emprego. O Fabrício também tem. Tipo assim, o que você vai inventar agora? Não é? Aí, eu me questionei, você entendeu? Eu pensei. A gente, qual que é a missão da PAI? Defesa e garantia de direitos. Aí, você defende e garante tudo. Quando chega na hora do namoro, do casamento, caba o direito. Verdade. Aí foi onde eu chamei os pais, né? Pra virem conversar. E eram famílias bem estruturadas. Então, foi fácil de você conversar. Olha, chegamos num ponto que não dá mais. E ela tem uma irmã menor, era mais nova. E ela falava por que que a irmã poderia, podia, que era mais nova que ela e ela não. Era muito questionadora. Então, a família, junto com a escola, conversou. Aí, começou o namoro. Um final de semana, os pais iam na casa dela. Os pais cuidavam. No outro final de semana, nos pais dele. E assim, estão até hoje casados. E a gravidez? Não, ela não... E os pais preferem que não tenham. Que não tenham. Porque se tiverem filhos, com certeza, será... Também vai nascer. Talvez com os mesmos problemas dos pais, ou não? Não. Não? Não. Isso não? Não. Tem a ver, não. Olha só. Mas é uma segurança pra eles? É. Pros pais, sim. Porque eu acho assim. Eles moram no fundo da casa da avó. Foi feita uma casa separada pra eles. Mas assim, orientação em relação... Vamos supor, no mercado. Não tem muita noção de quantidade. Por exemplo, pros nossos alunos, eles têm muita dificuldade de identificar dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, tem que ter uma orientação por trás, né? Tem a independência? Tem. Mas até um certo ponto, né? Então, ali eu cuidar... E acho que com o filho também, eu acho que seria um mais, né? Acho que fica meio difícil. Vamos falar assim. Complica um pouquinho, né? O importante é que eles se amem. Isso. Que curtam a vida. Continuam trabalhando. Continuam trabalhando. Pagando as contas, né? Pagando as contas, que as contas chegam pra qualquer um, né? Mas que Deus ilumine, né? Todos os casais que têm a deficiência intelectual. Porque não são pessoas tão diferentes da gente, né? Não. Só tenho uma leve deficiência aí. Vamos respeitar e muito. São queridos, são atenciosos, amorosos. E eu já estive na PAI, não foi uma vez só, foi várias vezes. E todas as vezes que eu estive lá, eu amei. É muito gostoso mesmo. Tudo muito bem organizado, limpinho, higiene. Eles cuidam muito disso. Né, diretora? Com certeza. Tudo muito bem organizado. Vamos falar, então, novamente do nosso jubileu. Vamos falar da nossa semana. Então, dia 21, que começa. Comemoração da nossa semana especial aí. Sim, sim. O aniversário, né, de jubileu foi no dia 13, sexta-feira passada. Que a PAI completou 50 anos de fundação. E agora, no dia 21, inicia a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa semana abrange todas as PAIs do Brasil. Ah, não é só o Morama, então? Não, não é só o Morama. Sem todos os anos, é do dia 21 a 28 de agosto. Que todas as PAIs de todos os municípios do Brasil inteiro comemoram. E é sempre o mesmo. E é sempre... Cada ano é um tema. Esse ano, o tema é tempo de transformar conhecimento em ação. Então, todas as PAIs trabalham o tema, né? E durante essa semana, que o objetivo maior dela é a conscientização, né? Da pessoa com deficiência, inclusa em todos os segmentos da sociedade. Então, a gente procura fazer ações direcionadas a isso. Só que esse ano não teve, não tivemos, né? Ou todos os anos a gente faz palestras. Nós vamos ter palestras, mas online. E eles devem adorar tudo isso, né? Porque daí faz passeata, sabe? Faz atividades diferentes do dia a dia. Depois, no dia 25, vai ter uma live com o Bianco, com o doutor Bianco. Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra. Isso, sobre a síndrome do álcool fetal. Vai fazer uma live, vai ser muito interessante, porque... Um grande profissional. É, num momento, assim, que hoje as adolescentes bebem muito álcool. E isso interfere na gestação. E, consequentemente, no nascimento, né? Da criança. Então, vai ser uma live, assim, bem boa mesmo. E, no dia 27, vai estar os dois professores de educação física, nosso, da PAI, né? Fazendo uma live também. Falando sobre esporte, as atividades. E, no geral. É. Legal também. Ah, que gostoso. Sim. E o horário, o que vai ser? Às 19 horas, tanto do dia 20, né? Que é as práticas do autismo. No dia 25, às 19, também com o Bianco. E, às 15 horas, vai ser com os professores de educação física. E, daí, no domingo, nós vamos estar com a missa. Lá na São José Operária. Pra encerramento. Que a gente faz, todos os anos, uma vez em cada paróquia. Pra prestigiar o bairro, né? Dos nossos alunos. Que a gente tem alunos na cidade inteira. Então, a gente faz um ano em cada paróquia. Ai, que bom. E, sábado, também. E, sábado, que é a abertura da semana. Nós vamos fazer um evento em parceria com o curso de medicina da Unipar. Com os professores, né? De ortopedia, psiquiatria. E o grupo Unipalhaços, também. Que vai ser com alguns alunos que a gente vai levar. Nós não vamos abrir pra todos por causa da pandemia. Vai ser reduzido. Sim. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar teu último recado, então. Pro pessoal de casa. Foi um prazer muito grande receber aqui. E poder falar dessa instituição tão maravilhosa, abençoada. E onde abrir... Nossa, 300 e poucos alunos, gente. Para pra pensar, hein? É trabalhoso. Mas também é gratificante. Fique bem à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Tamires, do convite. De estar aqui falando com você, né? Sobre a nossa entidade. Que assim... Completar 50 anos... Não é pra qualquer uma, né? E eu, graças a Deus, desses 50 anos, 31 anos... Isso faz parte... Faz parte ainda da minha vida. Como profissional. É o que eu trabalho com muito amor, com muito carinho. Brigo, como já conversamos... Brigo por eles. Seja com quem for. Pelos direitos deles, né? Não gosto que nenhum direito deles seja violado. Então... Mas assim... O que eu quero deixar de mensagem... É que eu brigo por eles. Brigo? Brigo, sim. É... Principalmente nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiente... É... Justamente pela inclusão. O respeito ao diferente, né? Que as pessoas todas têm qualidades e todas têm habilidades. Umas diferentes das outras, né? E que... E que a gente se surpreende com o ser humano. E com eles não é diferente. Tá? E eu convido, né? As pessoas que quiserem conhecer a PAI... É... Fica lá na rua José Dias Lopes, né? 5170. Vai ser uma honra mostrar a entidade. É... Pra quem quiser conhecer. Né? A gente gosta... Aprecia muito as pessoas que vão lá nos visitar. Tá? Partindo Lions. Do Lions Club. Isso. Ao lado. É... Ao lado. Eu sempre falo que fica pertinho mesmo. É bem fácil de vocês encontrarem. Que Jesus abençoe grandemente. Parabéns pelo seu trabalho. E continue, né? Que se aposente lá na PAI. Com certeza. Já tá quase, eu acho. Há alguns anos ainda depois. Mas tá bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Tchau. 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 Obrigado.